Eu vejo o varejo, ele trabalha com dois indicadores, se fosse resumir, os mais importantes, na minha opinião, são dois e um terceiro resultante desses dois. O primeiro é massa de margem, e eu não estou falando de percentual de margem. Quando a gente olha o demonstrativo de resultados, o que vai abater o custo fixo da operação, funcionários, aluguel e tudo mais, energia elétrica e tal, é o quanto eu estou entregando de massa de margem, que é a margem de contribuição para alguns. Quanto mais eu entregar de massa de margem, mais eu abato os meus custos fixos. Então, essa é a primeira coisa. Em paralelo, eu tenho a segunda variável que eu acho extremamente importante, que é o capital de giro de uma empresa. Quando a gente olha o número de SKUs de um varejista, 80% do custo do estoque do varejo se refere a SKUs que têm excedente de estoque. Ou seja, tem mais estoque do que ele precisa, do que ele tem de demanda. Esse custo desses estoques, desses itens, representa até 80% do custo total de estoque do varejo. Só que só representa 30% do faturamento e 30% da margem, mais ou menos. Claro que podem variar esses nomes, mas de novo, eu aloquei 80% do meu estoque em itens que só faturam 30% do meu negócio. E aí, o que acontece? Eu travei o capital de giro. Se eu cruzo essas informações, eu consigo criar um plano de ação. E aí, essas duas variáveis desdobram, no meu ponto de vista, na variável mais importante, principalmente nessa época de pandemia. No caixa de uma empresa. Em cenários incertos, eu preciso ter caixa. Se a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que ter caixa. Para poder sobreviver a tudo isso. Então, claro que tem inúmeras variáveis. Tem perdas, tem quebra, tem... A gente pode passar o dia falando de QPIs. Mas eu olharia, resumindo, massa de margem, capital de giro e como consequência disso, caixa. Tchau, 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 tchau.